avaliador premiado se você chegou nesse vídeo é porque você tá buscando informações sobre o avaliador premiado você quer saber o que é o avaliador premiado se o avaliador premiado funciona se vale a pena adquirir o avaliador premiado então fica comigo nesse vídeo que eu vou explicar tudo direitinho então como funciona o avaliador premiado e te passo agora um alerta que é bem importante tá gente o avaliador premiado original ele é vendido somente no site oficial que é esse site que eu vou deixar aqui para vocês o link da descrição do vídeo e também fixo no primeiro comentário vou deixar então o link do site oficial do avaliador premiado e depois você confere mais detalhes mais informações você faz o seu cadastro ali recebe o seu acesso no seu e-mail tá bem direitinho passo a passo as instruções você recebe então no seu e-mail então cuidado para preencher ali o e-mail que você tem a senha que você tem acesso tá preenche direitinho o seu e-mail que é nesse e-mail então você que você recebe tudo certinho para fazer uma grana extra com o avaliador premiado certo gente então avaliador premiado é um aplicativo que permite que os usuários avaliem os looks que estão ali postados por outros usuários e os usuários que postam os seus looks eles pagam uma taxa para terem ali as suas fotos avaliadas tá e os avaliadores eles ganham uma renda extra para dar as suas avaliações as suas opiniões então aplicativo ele tem essa esse intuito de ter várias opiniões ali nos looks postados tá para assim também gerar uma comunidade de pessoas engajadas ali com moda pessoas que gostam de moda também ou não tá e aí você faz uma renda extra apenas dando as suas avaliações naqueles looks que estão ali cadastrados tá gente você faz o seu cadastro é bem simples bem descomplicado não tem mistério nenhum ao fazer o seu cadastro você já começa a fazer as suas avaliações tá então você faz ali bem simples vai seguindo o passo a passo é bem intuitivo tá gente e o pagamento das avaliações é feito através de uma conta virtual vinculada ao seu cadastro no avaliador premiado tá e você pode solicitar o saque a qualquer momento desde que você tenha atingido um valor mínimo necessário para o saque mas você vai fazendo aí nas horas livres do seu dia e depois que acumular ali você saca bem tranquilo tá bem descomplicado mesmo tá gente o produto tem sete dias de garantia para você testar aí nesse período tá e você recebe o acesso as instruções o passo a passo tudo no seu e-mail tá então você não vai sentir perdido porque você vai ter um passo a passo a seguir tá gente lembrando que é um aplicativo de renda extra tá você não vai ficar rico com isso é uma renda extra para agregar na sua renda principal para pagar uma conta extra tá é assim então uma renda extra talvez um dia você faça 20 reais no outro 40 no outro 10 no outro 50 assim você vai acumulando tá é uma renda extra certo gente eu vou ficando por aqui então espero que esse vídeo tenha te ajudado se ficou alguma dúvida mais pode deixar nos comentários que eu tento responder você está lembrando que o link do site oficial tá aqui na descrição até mais então é bom gente tchau tchau tchau